Olá de este evento global, COP28, de novo. É tão honrada ter o nosso Let's Do It, Limpa Brasil, do Brasil, e a Edilina Muniz Pereira, para falar sobre as emoções que ela tem. Estou falando sobre o RECLIN, parte do calendário da ONU. Edilina está falando em português, por favor. Estamos muito felizes que agora somos oficiales dentro do calendário da ONU. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Isso vai fortalecer muito a nossa rede no Brasil. Então, líderes, se motivem mais ainda que em 2024 a gente vai atingir nossa meta. Mais de 5% da população do país estarão nas ruas, limpando as suas cidades. Obrigada. Eu não posso traduzir o que eu posso dizer. Essa organização aconteceu há 12 anos. Há 60 anos. Há 600 mil pessoas para o RECLINAP Day. Grande congratulação. Parabéns. Sim. E eles têm um projeto muito interessante também, que é esse. Esse. É como letras de crianças brasileiras para trazer para esse evento. Quais mensagens querem dizer? Quais querem dizer? Querem dizer sobre isso em alguns anos também? É, trouxemos cartinhas de crianças do Brasil para mensagens que elas gostariam de que fossem ouvidas aqui na COP. Então, são várias cartinhas de crianças falando como elas querem ver o futuro e como que podemos nós contribuir para esse futuro melhor. Sim. E uma letra muito legal em inglês também, para que eu possa dizer. Queria, COP28, pode usar uma proteção gigante, fria, que possa friar o ar e a água para proteger as crianças da temperatura global? Que bom desejo. E esse livro está cheio de esses tipos de letras. E, assim, as a Christmas is coming, we are hoping all is going through and the hard work has been done by all the people here who are attending this event. E, definitivamente, our leaders are doing the best. Bye. Bye.